O extermina todo o futuro. Zara Cobra está viva. E as de Sábia está. O FBI está à procura de Zara. Um androide assassino. Coloca em risco a vida de todos. Ele sabe onde moramos, John. Eu não ligo, não vamos fugir. Não hoje. Essa casa tem um alvo pintado na porta da frente. Enfrentar as máquinas pode ser a única saída. Hoje, nove da noite. O extermina todo o futuro. E amanhã começa Grace Anatoly. O FBI está à procura de Zara. Um androide assassino. Coloca em risco a vida de todos. Essa casa tem um alvo pintado na porta da frente. Hoje, nove da noite. O extermina todo o futuro.